O chuva que cai do céu O chuva que cai do céu molhando o meu rosto me faz recordar De alguém que ficou tão distante chorando na chuva pra não me deixar O chuva que cai do céu ouvindo os trumões e o vento assoprar Parece viver seus cabelos balançando longe ao nos separar O chuva que cai do céu O chuva que cai do céu O chuva que cai do céu Peça ao meu senhor pra ela voltar O chuva que cai do céu O chuva que cai do céu O chuva que cai do céu Peça ao meu senhor pra ela voltar O chuba que cai do céu O chuba que cai do céu